A pilotagem agora é outra, maluco. Agora é outra. Agora é outra, Bagão. Fica vendo aquela bote ali, a brincadeira. Duvida? Quero ver, quero ver. Agora duvido. Duvido, chefe, duvido. Que que é isso? É um João de Barro. É um beija-flor. Não, é um palo, rapaz. É um palo, rapaz. Sai brincando, gargão. Ó, ó, ó. Fala dele. Aí, ó. Ixi, aí, ó. Ixi, brincadeira simples. Pelo amor de Deus, Bagão. Agora a ideia é outra, Bagão. O Rei Paulo agora é piloto, cara. Rapaz, eu vivi pra andar de pássaro com o Rei Paulo. O Rei Paulo pilotando bem ainda, hein. Quer outra? Quer ver outra? Quero, quero ver, quero ver. E basta aquele ali, ó, chefe. Agora eu quero ver. Relaxe. Isso aí é facinho, debaixo da água. Não é possível. Não é possível. Meu Deus do céu, rapaz. Fala do homem agora. Aí, ó. Aí, ó. Não, mas... Rapaz, eu nem me arrisco, nem sei que eu me arrebento. Mais baixa agora. Caraca, o homem tá metido mesmo, cara. Aí, ó. Ixi, bagão. Tá brincando, cara. Tá de brincadeira, é? Cara, se fosse uma vez só eu ia falar que é sorte. Mas depois dessa aí não tenho o que falar. Aí, ó. Tá de brincadeira, bagão. Ó, ó, ó. É o Paco Lambertini, rapaz. Tá louco. Tá de brincadeira, bagão. Agora é o toque, cara. Caraca, tá mandando muito, hein, chefe. Gostou? Esse aqui é o mais difícil. Gostei, gostei demais. Rapaz. Rapaz. Ele pegou... É, rapaz. Tá pilotando muito, bagão. Fala do homem. Agora eu quero ver quem duvida do rei, maluco. E aí, curtiu ou nada? Não, muito bom, chefe. Tá louco. Só alegria. E outra. Compramos, compramos abaixo do valor. Você tá vendo que eu tô igual uma criança, né, cara? Feliz com aquisição, né? Patrão, e paguei uma vista e não devemos nada, né? Só alegria. É isso. Na verdade, tá devendo duas milhas ainda pro Coringa, viu? É? É, mas isso aí... Tá, mas isso aí é fichinho... Mas isso aí não resolve, não tem problema, não. Cara, olha aí o giro do cara, o cara tá mentindo, tá mentindo. Ó, o único problema desse helicóptero é esse daqui de agora, tá vendo? Cara, eu não entendo porque ele faz isso, eu... Ó, viado, eu fiz tudo certinho, velho. Cara, eu botei pra fuder, por que que eu morri assim, cara? Eu real não entendo porque que ele faz isso. Irmão, ó... Imagina quem chegar na live agora e vai falar, ó, o cara não tá tocando nada. Por quê? Ruim demais, é que ruim demais, cara. Eu passei embaixo das pontes e tudo. Eu pauso em tudo. Mas esse helicóptero, ele tomba, cara. Eu preciso descobrir por que que ele faz isso. Eu preciso descobrir por que que ele faz isso. O mais fácil... Esse helicóptero toma... E agora? Pra alguém me levantar aqui. Ainda bem que eu provei, né? Ainda bem que eu provei que eu tô pilotando bem. Antes de eu morrer igual um idiota, né? Ainda bem que eu provei. Cara... Cara, isso é palhaçada. Ô, achei que eu ia ficar com maior fama de pico aqui. Alguém sabe por que que ele faz isso? Eu quero ver a visão do bagulho. Alguém sabe por que que ele faz isso? Já chega alguém no beco aí. Torcer pra vir alguém de curioso aí no beco aí. Meu Deus do céu. Não, gente. Sem querer, tipo, zoar é porque você é ruim e não sei o quê. Por que que o helicóptero faz isso, cara? Vocês viram que eu posei e ele buga? Eu tenho uma teoria. De verdade, esse chão aqui... Esse chão do jogo... Ele é um chão colocado no mod. Ele é botado como mod, sabe? Ele não é real do jogo. Será que isso mexe na física? Não, é que os caras vão falar assim... Você toca nada, pilota mal e tal. Mas eu treinei. Hoje eu dei uma vortinha. Ele faz isso em alguns lugares, cara.